Rádio! 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 Amém. 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 Rol Satchi Indrawar ki Jai Rol Satchi Indrawar ki Jai Ramdelal Matar Lekhara Meira Beira Matar Lekhara Osnabad BPR Matar Lekhara Badehi Ramdelal Peamdelal Beira Ne Apari Jama Pekhara Matar Lekhara Osnabad BPR Matar Lekhara Ramdelal Beira Matar Lekhara Asya, Tishajatimita Kamani Men Oshun Tishati Sada Jai Sada Jai O que é que vem? 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 O 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 que vem? Amém. 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 Eu te vejo que eu toço de frente e te vejo o canso que eu te vejo. Vai lá! Mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Eu quero que vamos lá, vamos lá para trás dos carros, todo mundo vai durar. Eu quero que ir lá, vamos lá! Você me toco de frente e se wejo. O que é isso? Foi isso que ele sentiu. Ele sentiu. Ou eu não postei, não colzeiro. Ele sentiu. Ele sentiu. Mas aí você vai. Aqui você viria. Sim. Aí você vai. Eu não quero dizer assim. Aqui você viria. Aqui você vai dizer assim. Aqui. Dua noite. Órinho aqui. Quem procura me pensa me arromâne. Me lembro de tudo. Me lembro de tudo. Se não vai voltar teus, não? Me dar uma aia. Isso não me torne. Isso é óbvio que as minhas. Vamos atrás. Cintas vêm de tudo. Cintas vêm de tudo. Acheve-se... Acheve-se está vindo a cliente. Quanto bem, não há ninguém... Eu já lá, dê na. Jai, eu já era, para a gente abrir e aqui. Jai, eu já era, vizinha à parte da. Já era em quando eu estava presenteo Deve ser azelizante a sua partida, era uma alegria de ser vida de restos depois da memoria. Não é muita coisa. Só que nem abraço de agora, todo mundo fala para e sua cara, se pudesse a torre em casa, uma jogadora nos 90 anos não ... a uma a um 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 E aí E aí E aí E aí Beg Pooho Zahar, anunis, nukle de putre gargate. Beg Pooho Zahar anunis, kila se. Apeni moho te dola deke, apne timira oi ar bargata. Tere ar gai se ga. Tere kohol din hangi ha. Beg Pooho tere nanota kira kira. Tere kohol pa jaas ath kello da bandha na gia. Teh to dek li hoya. Teh kushkal ni dea. O que é isso? Amém. Amém. Amém.